Posso chamar então o único item desta pauta, processo número 48500-4271-2012-71, análise da proposta de plano de transição apresentada pela Equatorial Energia S.A., com vistas à aquisição do controle da concessionária Centrais Elétricas do Pará, Celpa. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Bom, como anunciado pelo secretário-geral, na verdade, esse processo diz respeito a essa chamada proposta de plano de transição apresentada pela Equatorial Energia S.A., com vistas a participar do processo lá da Assembleia para equacionar a questão da recuperação judicial da Celpa e uma eventual transferência do controle. Já havia incluído o assunto na pauta da última reunião nossa ordinária, de terça-feira, e acabei retirando o processo de pauta porque, naquela oportunidade, não havia avançado outras frentes que a Equatorial depende de equacionar para viabilizar o plano dela para ser submetida à Assembleia, na expectativa que, no curso da semana, essas outras questões pudessem ser superadas. Mas fomos contactados pela Equatorial, no sentido de que ela está com muitas dificuldades, com a possibilidade real de não conseguir superar essas outras questões, e, portanto, esse ponto específico do plano de transição, ele não viabiliza por si só a questão da proposta Equatorial. Então, na medida que ele não resolveu as outras questões e não espera resolvê-las em tempo da Assembleia, a própria empresa entende que não faz muito sentido deliberar o pedido dela para o plano, como dito, ele faz parte de um processo mais amplo e ele, isoladamente, não resolve a situação. Portanto, o assunto não será deliberado, por essa razão que eu estou justificando, e eu retiro de novo o processo de pauta.